fala galera beleza é galera tem aqui fazer um vídeo é falando sobre a nova atualização aí do gsmod através de um semipet é desenvolvido lá no no e ele traz o que ele traz aqui na barra que de status dessa esse quadro que status mas algumas características do jogador mas alguns atributos que são os atributos que que são escondidos né que são eles a adaptar lidade escanteios pênaltis é lealdade consistência versatilidade uma característica também muito interessante né que tem no jogo deve e faz esse jogo ser sensacional é o jogo sujo que o jogador possui tem uma capacidade de jogo sujo que eu acho que não vai ser legal para o jogo inclusive o giovanni ele até já conseguiu retirar isso que eu achei uma baita atitude dele que se acabar tirando muito aí a diversão do jogo o quanto o jogador ele tem a capacidade de se afeiçoar ao clube né é outra característica gostar ou não gostar né se afeiçoar ao staff técnico um outro também que é muito bom é a chance do seu jogador se lesionar também a marcação de pênaltis e a capacidade de aguentar a marcação de pênaltis eu já falei aliás marcação um a um e a capacidade do seu jogador de suportar pressão e para finalizar ainda temos o profissionalismo se o seu jogador é ou não é um esportista né depois eu vou explicar um por um o temperamento do seu jogador também é um quesito bem importante a visão de jogo e por fim a língua que essa já é uma característica é presente no jogo né mas eu vou comentar ela também como uma característica é uma característica invisível certo então vamos lá galera um por um sobre essa nova atualização aí dos atributos do nosso cm bom é começando aí adaptabilidade é um atributo que não tem aqui mas a gente consegue observar nos treinadores nos preparadores físicos enfim no staff em geral e é porque que se o seu jogador vamos lá se o seu jogador ele tem uma adaptabilidade é reduzida menor aqui que 10 é esse jogador ele não só vai ter dificuldade de se adaptar é ao seu clube né que é o que a gente se preocupa mais mas é aquele jogador que ele vai ter às vezes ele é um excelente jogador talvez seja o melhor jogador do seu time mas ele vai ter muita dificuldade em se adaptar as situações por exemplo ele fica alguns jogos em marcar gol e aí a imprensa começa a falar que ele está em baixa né então esse ele não tem é ele não vai conseguir lidar com essa situação ele vai piorar ainda mais até que a diretoria vai começar a diminuir a condição é que a diretoria a confiança dela em você vai reduzir porque você não tirou esse jogador e se você tirar esse jogador aí e pronto aí já vai pedir férias aí não vai voltar mais das férias enfim ponto um ponto dois é que o jogador quando a qualidade baixa estando associado né a uma diferença de língua né ou seja o jogador que você compra por exemplo no futebol brasileiro o de segal ele tem a adaptabilidade boa mas se ele tivesse uma adaptabilidade menor ou ele rejeitaria a mudança pelas diferenças culturais quando você vê isso que o jogador não aceita porque a adaptabilidade dele é baixa e é um ponto bem complicado aí pro pra você manter esse jogador aí no seu time o correto é se o jogador tiver a adaptabilidade baixa vá colocando ele aos poucos demora em torno aí eu já tive um jogador que demorou 3 anos pra se adaptar ao clube acreditem ou não mas depois que ele aprendeu a língua aí é uma dificuldade para aprender a língua aí depois ele deslancha mas demora bom o segundo atributo que eu vou comentar bom é é a capacidade de cobrar escanteios corners né bom como o nome já diz né é a capacidade de cobrar escanteio que você vai conseguir ver aí aqui também nos atributos ou conseguiria eu ainda não tenho certeza se o Giovanni tirou é mas eu vi que ele tirou alguns atributos já e o escanteio galera você consegue ver bastante aí colocando o preparador físico né pra analisar jogador pro jogador ele vai falar esse jogador tem a capacidade de é é boa pra cobrar cantos então é isso ele tá mostrando ali pra você um atributo oculto né é então por isso que o Giovanni até tirou uns porque senão vai tirar a função do preparador creio eu bom e pra cobrar escanteio já de quebra vou deixar pra vocês que é sempre legal você tá colocando aí ou um um meio campo ou lateral pra tá cobrando o escanteio bom terceiro atributo bom galera terceiro é a consistência é como o nome já diz também é bem dedutível né é dedutível o jogador ele vai ter a capacidade de manter a sua forma de jogo durante aí né um longo período tá e é bem importante esse quesito e não é mostrado é justamente devido a essa importância de tirar um pouco da graça do jogo tá é bem importante para os jogadores que você vai colocar no seu primeiro time eles precisam manter né eles precisam manter né a forma eles precisam manter a consistência tá e você consegue observar esse quesito que agora vai estar é a mostra creio eu tá é aqui na forma aqui na forma você consegue né observar aí essa característica da consistência jogadores que tiram 9 8 daqui a pouco tira 5 5 ao jogador que a consistência dele é baixa mesmo ele às vezes sendo um grande jogador tá então essas coisas você tem que anotar também na hora aí de renovar o contrato com esses caras bom quarto atributo versatilidade versatilidade pessoal não sei se vocês já fizeram isso aí eu vou mostrar depois eu faço até um vídeo sobre isso também aqui no treino você consegue vir aqui por exemplo um físico vou colocar aqui o Alex Santana vou colocar aqui o Alex Santana aí eu vim aqui editar nova posição quero que o Alex Santana seja goleiro por exemplo tá então eu vou começar a treinar ele como goleiro aqui vou fazer isso lógico né mas eu posso colocar uma outra posição ali pra ele fazer e se ele for um jogador versátil e se ele for um jogador versátil ele vai é logo logo galera vai tá assim ó cadê o Alex Santana aqui ele é meio campo aqui ó vai tá assim meio centro barra goleiro né então é isso é possível no CM se você nunca ouviu isso então é legal você tentar a maioria dos jogadores não possui uma boa versatilidade então ele vai aparecer aqui que ele tá insatisfeito com os treinos que ele tá recebendo tá mas vai ter aquele jogador que não vai reclamar e depois de um período de tempo demora um pouquinho tá pessoal mas aparece aqui que ele também já tá apto a praticar um outro tipo de posição beleza é um atributo assim bem interessante do jogo tá bom quinto atributo jogo sujo galera jogo sujo como o nome já disse também tá ele é a capacidade aí ou a falta de capacidade do seu jogador manter a cabeça no lugar né então ele é aquele jogador que você vai observar que ele vai tomar muitos vermelhos né e é aquele jogador estilo Luiz Fabiano estilo Romário enfim todos aqueles jogadores que a gente pôde ver né é que perderam a cabeça aí em campo tá e era até de uma forma comum né com Felipe Melo né posso deixar o Felipe Melo de fora mas é enfim galera esse atributo ele não traz nenhum benefício do seu time né e não só ele vai ser é um jogador mala em campo né o violento certo por isso que ele vai tomar muitos cartões porque o jogo sujo é o que ele vai entrar é numa falta ele vai dar uma rasteira e é o que a gente vê muitas vezes né muitas vezes é ótimo né pessoal mas é que a gente vê muito o jogador ele dá uma rasteira a bola tá saindo outro jogador chega pertinho dele e dá um cutucão né então esse é o jogo sujo e é prejudica bastante aí a sua equipe tá é durante o campeonato ele também é um jogador de ambiente ruim e como que você vai identificar esse player aí no seu time é você vai ver a quantidade de cartões amarelos e cartões vermelhos que esse jogador ele recebe é durante a partida tá então vamos supor você entra aqui ó historial suspensões e aí você vai ver a quantidade de suspensões né e ou você vai ver aqui ó no aqui também aqui eu clique aqui ó suspensões mesmo aqui nas suspensões que vai aparecer aí a quantidade de cartões que ele leva tá ou você está jogando um campeonato você clica no campeonato vem estatística de jogador né e aqui você consegue ver né ó cartões vermelhos cartões amarelos tá e aí você vai saber se o seu jogador é ele é um mala tá normalmente jogador com um dirt des alto né que é o jogo sujo e você não vai precisar nem olhar ali porque você já vai estar p da vida com o cara tá porque realmente quando você mais precisa o cara expulso tá então fica aí a dica não tenha um jogador de ambiente ruim na sua equipe identifica o cara que o cara expulso é uma briga voltar na final entendeu faz você perder o título que expulso enfim manda esse cara embora bom vamos lá sexto atributo bom bom como sexto atributo é a capacidade de seu jogador gostar do clube isso tem jogadores que são mais emocionais né e é a gente pode ver que o Rogério Senna e o cara ficou a carreira inteira dele na equipe e a gente sabe que é difícil ficar no futebol brasileiro se permanecer no clube tanto tempo tem o caso aí que já tá também há quase dez anos aí no corinthias é marcão né não podemos esquecer enfim tantos outros aí que permaneceram o jefferson no botafogo permaneceram durante muitos e muitos anos aí na equipe então eles têm uma paixão pela equipe né só que isso tem os dois lados né durante a partida é durante a partida isso é muito bom porque aquele jogador que realmente ele veste a camisa e entra para ganhar em contramão é aquele jogador que ele já se sente dono do clube então por exemplo ele tá jogando mal né vamos lá aqui ó Gatito tá jogando mal aí que que eu faço com ele eu falar não Gatito tá jogando mal vou colocar o Cavalieri se você pega né um jogo tudo bem dois jogos tudo bem no terceiro jogo pronto já vai aparecer insatisfeito e qual que é a influência disso o seu time ele vai observar para quem é mais velho né para quem é mais experiente se o cara tá insatisfeito aí que que ele vai fazer ele vai influenciar todo o grupo e aí começa aquele processo do perna de rato você tá com a tática melhor tática que tem aí você tá com uma é silent alarme você tá com uma é uma iodine enfim uma 262 e aí o que que acontece você começa a perder eu você começa a perder porque seus jogadores começam a se lesionar misteriosamente e sim galera existe isso não sei me também os jogadores fazem corpo mole tá fazem corpo mole é começam a ser expulsos um monte tipo três jogadores expulsos no jogo tá é influência porque porque você tirou um jogador que era base ali ele começou a influenciar negativamente para resolver isso basta você pegar esse jogador e jogar na equipe reserva pronto aí você afasta todo seu elenco não é de uma hora para outra mas aí o elenco começa a se desintoxicar certo bom como sétimo atributo temos também o que passar seu jogador gostar o que do elenco técnico inclusive de ti bom esse item ele influencia da seguinte forma é você vai observar que tem jogadores do seu time que ele é um meio avançado aí você coloca ele aqui no meio da né na minha central e aí o cara acaba com o jogo da paz e faz gol enfim jogar muita bola aí você fala assim pô a tática tá boa né nem toda a sua tática que tá boa o que acontece o jogador jogador UCM é incrível caso disso que ele foi feito de forma assim deve ter sido um psicólogo com certeza ali na equipe para ajudar a fazer esse jogo porque eles colocaram vários quesitos aí é psicológicos emocionais né e o que acontece mas o jogador quando ele gosta né da equipe técnica ele vai se empenhar a posição né mesmo que ele não tenha uma versatilidade por exemplo você vai jogar entrar aqui ó na transferência vai tá aqui ó acha que aí ele fala o seu nome que o fulano é extremamente competente ou seja ele gosta do staff ele gosta da equipe técnica e aí o que vai acontecer onde você colocar ele ele vai meu ele vai procurar jogar o melhor dele mas o inverso acontece também tem jogador tem jogadores que não não vai aparecer aqui que ele não gosta de você e tem uns que vai aparecer né não gosta do fulano né acha que tem sido perseguido pelo seu técnico né que é bem comum e é os que não tiverem isso quem já tiver isso galera entenda que vai ter situações do jogo que você vai ver que ele vai errar o gol na cara se você jogar com a velocidade lenta você vai se surpreender como esse jogo completo é um simulador e ele vai com o gol na cara ele vai bater o escanteio e aí já vai lá aparecer que a tiro de meta que dele bater escanteio de qualquer jeito é enfim vai fazer vai o que na hora da marcação você vai ver que se for um zagueiro por exemplo na hora que ele vai furar uma bola ele vai tocar para o atacante adversário enfim esse tipo de coisa vai fazer corpo mole se o jogador estiver insatisfeito com você é o seguinte galera é o vocês emprestam ele né ou vocês vendem ele não adianta colocar na equipe sem reserva porque ele vai continuar insatisfeito e vai ferrar sua equipe reserva também tá esse não é um atributo que não volta com a equipe reserva você pode pegar e deixar o cara lá em campo pra ver se ele volta ele vai voltar uma hora mas aí você vai ter que aguentar ele jogando mal durante muito tempo seu time vai ter que estar voando certo? bom oitavo atributo bom galera galera jogos importantes jogos importantes que estará né certeza que estará aqui tá na próxima nessa nova nesse novo patcher né esse atributo escondido vai estar aqui jogos importantes então galera isso praticamente descarta aqui o quesito decisão né por quê? porque se você tem já jogos importantes a decisão você já entendeu que não é pra isso né então vamos supor assim você é o tupãzinho da vida né não sei tem muitos jovens hoje jogando o CM talvez não lembre do tupãzinho mas ele é um cara talismã né ele entra e faz a diferença ele entra e muda a história do jogo um jogo grande né ele é jogador de jogo grande tá esse é é o um grande atributo e é simplesmente isso ele é um jogador de jogo grande né muitos criticavam o Romero no Corinthians mas quando jogava o Corinthians jogava contra o time grande São Paulo Palmeiras Santos parecia outro jogador né o Romero parecia que sabia jogar bola enfim é esse tipo de cara bom nono atributo pessoal nono atributo é a chance do seu jogador né é a tendência do seu jogador se lesionar tendência a lesão esse é o nono atributo bom é a tendência a se lesionar como o nome já diz tá é a capacidade do seu jogador se quebrar a todo e qualquer momento como que você vai saber né sem o patch que e o seu jogador ele é um perna de vidro é muito fácil galera é aquele jogador que desde a categoria de base ou se você comprou ele depois você vem aqui historial e é só vir aqui ó lesões aí vai mostrar aquele caminhão de lesão aí você já sabe que é um jogador que é perninha né canela de vidro difícil jogar com esse tipo de jogador às vezes você vai ter um jogador na base que se lesiona então é sempre legal você vir aqui ó e pedir um relatório médico por quê porque às vezes o médico vai falar ah tá preocupado com o jogador a longo prazo aí você tem que mandar ele pra cirurgia tá simples assim pessoal vamos agora pro décimo atributo lealdade galera atributo essencial se você identificar um jogador leal ao seu clube galera faça de tudo pra manter esse jogador né e sempre quando for propor um contrato vocês vêm vocês podem vir aqui em prêmio e basta e aumentando aos pouquinhos aqui né o prêmio desse tipo de jogador e esse atributo se eu não me engano também é inteira nessa nova nesse novo patch e galera é tem outra dica aí da lealdade bom a outra dica aí da lealdade é que o jogador é leal e ele vamos por assim seu time tá perdendo não tá indo bem já tem os jogadores que falam tá pensando em sair do clube jogador que e aí outros cúmulos começam a fazer proposta quando seu time não tá bem e aí você rejeita e o jogador já fala que tá insatisfeito porque você rejeitou a proposta então esse tipo de jogador é o jogador que não é leal tá esses galera não dê prêmio nenhum né não merece não merece nada tá então valorize e de preferência com o tempo você vai ver que o jogador leal a influência dele vai aumentar bastante e aí você dá a abraçadeira de capitão pra ele que esse jogador é certeza que ele não vai tirar trabalho inclusive ele vai aparecer algumas coisas aqui como ah quer encerrar a carreira no clube ah é acha que o técnico é muito competente que nem tá aqui o Marcinho gosta do ambiente vivido no clube quer dizer isso aqui já é um indício que ele é um jogador leal tá vamos continuar aqui com o décimo primeiro atributo décimo primeiro atributo a marcação one to one ou homem a homem bom essa é uma característica específica para volantes e zagueiros tem alguns outros jogadores né que tem essa característica ainda mais eu não indico colocar em outras posições marcação homem a homem bom galera não precisa nem explicar muito tá quando você vier aqui na tática e for fazer uma é aqui ó marcação homem a homem né uma orientação individual pro seu jogador jogador ele vai desempenhar muito bem essa função tá principalmente se for um jogador outro time aí de alta qualidade ele não vai suportar esse tipo aí de é de marcação e seu jogador vai sair muito bem provavelmente vai ser o melhor jogador da partida é décimo segundo atributo capacidade de bater pênaltis como o nome já diz tá ele vai aguentar a pressão na hora do pênalti tá jogadores com essa característica aí de batedores de pênalti ela está e tem que estar aliada tá galera tem que estar aliada ao a finalização tá tem que estar aliada a finalização tá tem que estar aliada a finalização e se tiver a capacidade de aguentar pressão também ajuda também é importante pressão agora é o próximo atributo e pressão ele não é como jogos importantes por exemplo o que é a capacidade de aguentar pressão quando seu time ele ele tá disputando um jogo assim que tá valendo uma promoção né a ou o rebaixamento da sua equipe aí o quesito pressão ajuda perdão perdão galera ajuda bastante e como é que você vai identificar um jogador que tem pressão você vai observar aqui é quando é jogo vamos por assim você tá disputando é uma vaga nas quartas de final do seu campeonato regional aí o jogador um jogador específico lá joga bem aí você vai para a semifinal aí no segundo jogo da semifinal o cara joga bem de novo opa aí você já sabe que ele é um jogador que aguenta pressão tá é não necessariamente na semifinal você vai estar jogando com um clube grande às vezes vai estar jogando lá botafogo de ribeirão e 15 de piracicaba que nem já já vi no cme aconteceu uma seminal de paulista dessa e é não tem tradição nenhum jogo mas é o jogo que tem a pressão de na possibilidade do de ir para uma final tá e é isso aí esse quesito pressão vamos agora para o décimo terceiro atributo atributo de profissionalismo que vocês também vão encontrar aí no pet no novo pet e o que esperar desse atributo profissionalismo bom o profissionalismo todo jogador ele tem uma característica e você vai saber como se é aquele jogador que chega atrasado em treino né aquele jogador que você dá férias o cara né porque para resolver problemas pessoais não volta na data que ele prometeu né e já é a característica do jogador que ele é um mau profissional tá outra característica que você vai conseguir observar no jogador que tem profissionalismo alto é o treino dele ele vai crescer rapidinho aqui porque porque ele é um trabalhador né é jogador trabalhador então ele dificilmente ele vai estar insatisfeito arrumando problema com você também tá ele está sempre focado no trabalho dele e você vai ver bastante isso no no seu desenvolvimento e a próxima característica décima quarta tributo é o jogador esportista então é essa se eu não me engano foi removida né tá você consegue até encontrar em inglês esporte manchip e é o que que o que que é esse jogador esporte manchip é aquele jogador fair play né ele é um esportista então quando ele entra em campo ele entra para jogar o jogo ele não entra para agredir né seria ao contrário de um jogador dirt né então jogador esporte manchip é aquele jogador que dificilmente vai levar amarelo é aquele jogador que vermelho então é improvável que ele vai receber é e é aquele jogador que que tem mais chances aí de ganhar o prêmio do seu melhor jogador do do ano e é jogador que acaba sendo visado aí por outros clubes é isso porque o a inteligência né o computador digamos assim né inteligência do jogo tem esses dados com si bom galera é muito interessante você ter o jogador esportista no no seu no seu time né porque ele é um jogador aí que vai controlar aí as emoções né do do seu clube né ele é um jogador legal aí para você tá colocando como capitão também principalmente foram jogador mais velho né normalmente os jogadores mais velhos eles têm um grau aí de esportividade é maior bom pessoal vamos aí para o décimo quinto atributo temperamento pessoal temperamento ele tem as suas qualidades tá o time com temperamento alto é ele é um time que ele vai entrar no jogo com a faca nos dentes então isso pode te dar um um ponto positivo porque o time adversário ele pode se sentir aquado principalmente se tiver baixos índices de bravura só que em contramão né no futebol a gente vê quando tem uma chegada mais dura o time inteiro já corre lá e se seu time tiver o temperamento alto isso vai gerar algumas expulsões na sua equipe principalmente em um técnico é adversário que sabe utilizar bem aí não só a tática e estratégia mas os seus jogadores individualmente tá então tome cuidado com temperamento tá saiba usá-lo porque ele tem um lado também muito bom não é um atributo descartável tá bom décimo sexto atributo atributo muito simples todo mundo vai entender que é o lateral né cobrança de lateral os trowings bom cobrança de lateral como o nome já diz é o jogador ele vai ter uma boa capacidade de cobrar os laterais né para o a sua equipe e só galera é só isso os laterais e décimo sétimo atributo por fim é a visão galera vision a visão de jogo é um atributo extremamente importante se você tem um organizador aqui na sua equipe bom é muitos managers né eles se utilizam desconhecimento e fazem táticas aqui é aparentemente em cima só de uma tática mas também é tem esses quesitos aí né esses atributos escondidos com conhecimento e isso dá uma bela uma bela vantagem tá é é porque a visão de jogo e ela permite que o seu jogador ele não só coloque o é os seus colegas em uma posição privilegiada aí em campo ou cara a cara com goleiro mas ele também permite o que ele permite observar a posição do goleiro e fazer jogadas né de cobertura né jogadas que surpreende aí o o goleiro adversário tá é bem legal para o os seus meio campos terem é essa característica tá porque aí seu time se desenvolve muito bem na partida e é isso aí galera bom eu creio que disse novos atributos aí alguns que vão ser mostrados vão beneficiar bastante outros vão deixar o joguinho né pouquinho mais fácil tá mas não vai deixar aí de ter a diversão vai tirar a diversão do nosso cm beleza galera bom é dúvidas críticas e sugestões podem deixar aí nos comentários galera quem se você gostou não esquece não esquece aí de de curtir né de compartilhar o vídeo também tá para ajudar o canal lembrando canal é nosso e é muito importante comentário de vocês tá bom um abraço a todos galera e falou e aí